Vamos lá curtir o som desta canção Se queres aprender a tirar o pé do chão Deixe-se o corpinho de alma bem feliz Não queres saber do que a moda diz A escola é do melhor contigo a trabalhar Se esqueces do livro tens de te safar A setora tua amiga já era perceber Pela vida agora tu vais agradecer E então oi-se o setora, 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 setora Venha lá, vamos por a malta toda a dançar A setora, 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 diga lá Que a nossa escola fixe é tão bom estudar A setora, 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 venha lá Vamos por a malta toda a dançar A setora, 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 diga lá Que a nossa escola fixe é tão bom estudar Logo de amanhã o dia a começar Dê-lo o teu melhor com a música a bombar Traz o teu caderno, canta esta lição Mostra a toda a gente o que vai no coração A escola é do melhor contigo a trabalhar Se esqueces do livro tens de te safar A setora tua amiga já era perceber Pela vida agora tu vais agradecer E então oi-se o setora, 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 setora Venha lá, vamos por a malta toda a dançar A setora, 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 diga lá Que a nossa escola fixe é tão bom estudar A setora, 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 venha lá Vamos por a malta toda a dançar A setora, 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 diga lá Que a nossa escola fixe é tão bom estudar A setora, 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 venha lá Vamos por a malta toda a dançar A setora, 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 diga lá Que a nossa escola fixe é tão bom estudar A setora, 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 venha lá Vamos por a malta toda a dançar A setora, 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 diga lá Que a nossa escola fixe é tão bom estudar Ai, ai, ai